As apaixonadas por francesinha e unhas delicadas vai amar essa combinação. E pra começar eu já passo a base cetim da Cora. E logo em seguida eu venho com esse cintilante. Ele é o íris violete também da Cora. Espero secar a primeira camadinha cintilante e depois eu venho com um branquinho pra fazer a francesinha. Como minha unha tá bem comprida, eu fiz uma francesinha sorriso pra tampar ali a bordinha dela. Espero secar um pouco e venho novamente com mais uma camadinha do cintilante. E com esse esmalte de glitter que é o Glorious da Cora eu vou passar ele na esponjinha pra depois passar ali na borda da cutícula pra fazer um efeito cascata. Passei em todas as unhas. Espero secar e finalizo todas as unhas com extra brilho. E esse foi o resultado, meninas unhas bem delicadinhas. Gostaram? Já marca uma amiga pra ver ou uma manicure, salva pra não perder e me segue pra mais dicas. Beijos!